Música Música É ele mesmo? Música 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 vamos ver se é um pequeno lugar onde vamos jogar com os jovens vamos ver se é um campo de terra vai vai ficar mal vai correr não vai ficar mal vamos sofrer Vamos, eu acho que aqui estamos bem É um pouco pequeno, mas vamos ver como isso Um pouco pequeno? Você não tem muito recolhido? Você vai falar de mato ouro? Mas por que você vai ver o sol? Um pouco Esperemos que ele vai se cagar Mas por que ela está chegando? Tem dois meses que a gente espera Não precisa te culparem Você não tem que te culparem Então não te culparem Então não te culparem Isso vai acontecer Essa semana é um pouco difícil É verdade, você tem razão que o sol vai me fazer um pouco de miser Você vai pegar o sol Você vai pegar os parafus Vou pegar os parafus E eu levar em cima Não não, aqui é melhor Porque eu tenho um pouco de profundidade Tem uma barraque em frente Eu riesco Eu chego É o usual Eu sei que eu Por que eu preciso? É para evitar que o sol me gêne um pouco e tudo bem, eu sou bem assim, então, não importa, vamos ter muito mal a correr lá É aquele que vai vir aqui! Quero que vai vir aqui! É que o sol vai vir aqui! Vai fazer isso! Aqui vai vir lá no quarto, mas eu vou me mancar! Vai! Vamos lá! Vamos lá, os jovens! Vamos lá! Eu acho que vamos realmente se divertir É um bom amizamento Para as filhas É um bom pessoal Eu tenho sempre a descobrir Se deir ou não Vamos me chamar Mesmois Mas meu tempo Meu time Você não vai ter feito o bote A bote Nós chamamos os bote Isso seria bom Mas bom, vamos guardar o lugar para eles Ele tem falta, hein? Meu bruxo é louco Vamos jogar Primeira toucha de bola que faz Carlos Ele bate seu controle Deuxième, ele bate seu controle Ele jogou ao Real Eu disse que o Real é um cup amateur E ele bate seu爱 coffou Ele está pensando no mundo Com seu paralIMente O meu amigochico Ele está chegando Então, o Siri que vai nos acompanhar. Por um instante, o que vai fazer? Olá, o professor do dia, o que vai nos acompanhar. Allez, as filhas, sempre com vocês. Isso vai fazer mal, hein? Olha, migra! Ah, um levo. olá filhos, você é muito bom mas realmente eu quero falar para o carro e o carro para o carro eu tenho a me plaquer olá olá olá, como você vai? tudo bem tudo bem tudo bem tudo bem tudo bem tudo bem você é o seu sujeito? é o seu sujeito é o seu sujeito é ele me disse de ir braquer Allez, vamos, minha filha! Ok, é um pouco difícil de jogar, mas vamos fazer isso. Vamos, meus filhos! Vamos, nós vamos, nossa... Vamos, nossa filha, ta mãe é uma construção muito lourda, Sim, nós estamos saindo. Prends-la Magrande. Vamos lá. Isso é lindo. Você está indo agora, Magrande? Agora, vamos lá. Ok, Magrande. Ok, ok. É muito fácil de jogar na terra. Ok, ok? Ok, ok. Ok, ok. Ok. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, um transferência foi fechada. Se ele não estava aqui, ele tinha uma caixa de balanço. Você está saindo? Você vê isso com isso? Sim. Sim. Eu vejo aqui. É um pouco pequeno, mas você vê. Mas na tela parece mais grande. Agora, se eu zoom, eu vou fazer um pouco. Quando você tem dois ou três pessoas... Você está pequeno? Sim. Vamos lá grande, trouxe-nos. Como ela vem? Sim. Agora, ela está se潮ando, se潮ando. Vamos lá. Vamos lá, minha grande. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não. Vamos lá. 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 Ok, na grande. Olha. Olha, ela está lá. Ok, na grande. Você viu? A larga da grande, ela está tomando. É lá a florida. Ok, na grande. Vamos lá, vamos lá. Não, não! Não está passando, não está grave? Não está passando! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Ok, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Não é possível! Não está aqui! Você ainda está? Vem lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Oh lá lá! Isso é um arraço! Isso é um arraço! Isso é melhor! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá e joga! Você vai nos eREFICA. Se Laver! Se Laver! Tentele, vamos! Tentele! 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 Comec, René Maria! Vamos lá, vamos lá! O terra é tão lento. Allez, a descendo, vamos lá. Está jogando, está jogando. De outro lado. Você viu? Agora! Vamos lá, Floride. Ok, está mais grande. Oh, não é grave. On patiente, on patiente, ça va venir, il faut être là, il faut être là, viens la grande qui l'a Allez Anna, ça nous va, oui ma grande, tiens un peu, ok la grande, là, 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 ok, bien vu Ok, c'est passé, prends-la ma grande, prends-la, c'est pas grave Voilà, il a raison Allez on prend, ok, on fait aller encore Allez sort de là, voilà, tu l'as vue, ok ma grande Ok, tu l'apprends et tu l'aimes, c'est pas la rire, regarde Allez merci, là, ok tu l'as Encore ma grande, tu fais la main Pas grave, allez, face ballon Et bonjour Et bonjour Allez les grands, attrapez cette balle, on tourne et on va jouer vers chez eux Ça c'est un poison Ça c'est un poison Allez viens moi, regarde, de l'autre côté Allez Anna On se parle, on se parle les filles, ok Encore, encore, de l'autre côté Oui la grande, c'est maintenant, aïe Elle a freiné, elle a mal Allez viens, viens encore, ok, ok, maintenant ma grande, tu peux ? Ok, ok, ok C'est là, c'est là, on se parle ? Allez, tourne-toi directement, ils sont là Valentim Aventar Paca Agora Hum Cê se Cê se Vamos lá! Tem que encadrar! Vamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok, Florine, tu passes devant, tu la prendes ? Oh, oi, 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 oi Encore une fois ? Ok Encore, encore On peut y aller encore ? C'est pas grave, allez Venha à droite, venha à droite, ok On se part, on se part, on est à deux Allez, Florine Oh, ça c'est joli, maintenant, tourne-toi, ok Maintenant, oi, oi C'est pas sorti Ça c'est beau Ça c'est beau Ça, ça se voyait que c'était bien parti Voilà, on est lancé Zéro, hein ? Mais non Je pense que ça va aller tout seul, maintenant Et tout c'était de trouver d'abord Allez, maintenant, on le met dans les pieds Ok Tu peux aller encore ? Tu peux aller encore ? Oh, belle balle ! Mais un peu en profondeur Mais c'était joli, l'idée était bonne Pas mal Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Alors, retournez les filles, on se parle Il y a le soleil qui vous gêne aussi Donc, euh Allez, on vient maintenant, Janelle Par ici ? Ok Ok Lise, viens Tu l'as, ma grande ? Regarde à droite Ok, tu l'as vue ? Oui Allez, Anna, va ! Va, ma grande ! Tu rentres ? Ok OUCH ! OUCH ! OUCH ! C'est bien, c'est bien, c'est cadré C'est un terrain qui n'est pas évident, mais... Allez, c'est là, les filles ! C'est là, les grandes ! Ok, on l'a dans nos pieds C'est pas grave, c'est pas grave Bon Je crois qu'à la mi-temps, on va trouver une solution de l'autre côté Puisque là, on est quand même gêné Allez, trouve-les ! Bien ! Dans les pieds toujours, hein ! C'est petit ! Oh ! C'est passé ! Ok, ma grande ! Tu peux aller encore ? Ok ! OUCH ! OUCH ! C'est essayé ! Voilà, changement ! Il est trop vieux ! Mais j'ai son âge ! Les problèmes, j'ai son âge ! Je suis trop vieux pour aller postuler, là ! Allez, Florine ! Bien, ma grande ! OUCH ! Allez, on suit ! C'est bon, c'est bon, c'est bon ! Je suis trop vieux ! Je suis trop vieux ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ? O que é isso? 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 O que é isso?